Ele tá pronto, Igor Henrique dos Santos, ele vem de Clementina, ele vai no Multishow, agora é do Gilmar Bonfim pra você, Goiadeiro, e o Uradurim Bretadela do terreiro da Estância Bonfim, a porteira mandou pra fora, Multishow, veio na mão, veio na mão, foi rebrando, para nele, olha aí, olha aí, e o nego vai falar lá de Clementina, Goiadeiro experiente, representa a TF, terraplanagem, olha a apresentação do Goiadeiro, todo vem rodando na mão dele, ele jogou o braço, ele acompanhou, ele conseguiu vencer os 8 segundos, cheguei na nota com o professor Cristiano Joaquim, nota do Goiadeiro, 89.7.